O Ministério Público Federal pede mais transparência na comercialização dos assentos especiais nos aviões, aqueles em que o passageiro fica menos desconfortável durante a viagem. A Câmara do Consumidor do Ministério Público Federal pediu à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que avalie a possibilidade de determinar as companhias aéreas mais transparência na comercialização do assento conforto nas aeronaves. O MPF quer mais esclarecimento quanto à política de oferta, as condições de uso e os preços do serviço. De acordo com o MPF, a oferta das poltronas localizadas junto às saídas de emergência tem sido objeto de dúvidas e discussões que podem gerar mal-estar no interior dos aviões. Para resolver o problema, o MPF sugere que as empresas aéreas divulguem por meio de folhetos disponíveis atrás dos assentos e na internet explicações resumidas, atendendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto ao dever de informar e ser transparente.